E... Salve, salve família, Tchali Brown de BH, eu sou o Heitor Gomes, estou passando para reforçar o convite que amanhã, dia 5 de julho, eu estarei no Mr. Rock, fazendo uma participação especial no show da banda Fuso Zero e fazendo um baita especial Tchali Brown Jr. com a banda 100% Tchali Brown. É isso aí, galera, não perde a oportunidade de estarmos juntos, fazendo aquela bela homenagem aos nossos eternos Chorão e Champignon e a toda a história musical do Tchali Brown Jr. Conto com vocês. Valeu, família, até amanhã, tamo junto, tá, sou...